Oi pessoal, aqui é a Kátia do canal Kátia Ferreira Suculentas. E o tema do vídeo de hoje é conhecendo os jardins aí pelo Brasil. Hoje estamos conhecendo aqui agora o Jardim da Rosa de Campo Limpo Paulista, São Paulo. E vamos conhecer também o Jardim da Leila de Costa Rica no Mato Grosso do Sul. Se você também quer participar desse projeto e mandar aqui o seu jardim para aparecer aqui no nosso canal, me chama no WhatsApp que está aparecendo em cima aqui, que eu explico certinho como fazer as filmagens. Pessoal, olha que coisa mais linda que é o Jardim da Rosa. Simplesmente maravilhoso. Ó Kátia, vou começar aqui ó. Vou lá no fundinho. Aqui tem uma Orostaxia, apesar que elas gostam um pouquinho de sol e ar de light. Esses espinhudos eu não lembro o nome, tem um outro aqui pequenininho. Rabo de sereia, que eu tenho como matriz para fazer mais mudas, né? Essa aqui é uma Euphorbia. Esse aqui é uns cacto. Ó, tem bastante variedade. Ó, tem bastante variedade. O que sobrou das menininhas, Astro Piton. Acho que é... Não sei se é Paulina, não lembro mais. Ou Palina, né? E é isso aí que eu tenho. Tem mais. Mais. Ó. Madiba, que eu acho linda. Caveirinha lá com o cacto cérebro. E essa daqui eu não sei direito o nome, acho linda também. Aqui é uma prateleira que pega menos sol, mas de tarde pega. Aqui tem até uma decapitada, ó, tá vendo? Deixei aqui, molhei um pouquinho. Ontem ainda tá molhada, ó. O nome está na plaquinha aí, algumas, né? Aqui, ó, bonitinho. Ontem deu bastante florzinha aquele cacto. Hoje vai abrir outra vez. Preciso desviar de outras plantas pra poder mostrar. Ó que linda essa daqui, ó. Ó, Lobby Rose é reversa. Tá enorme. E é isso aí. Ó, Kátia. Essa daqui é a matriz da mandala. Essa aqui é a chavinha na rosa. Essa outra eu não lembro. A Beyoncé. Mudinhas da mandala. Também não lembro aí dele. Tem mais umas aqui no meio. Essa é a camisola e também essa daqui. Aqui tem uma... Ai, esqueci o nome também. E mandala. As maiorzinhas, né? Tudo tomando solzinha. Aqui embaixo tem mais umas. Esse vasinho aqui que eu fiz assim, tudo... É, junto. Ó. É isso aí que eu tenho. Ó que linda essa daqui. Eu acho que é uma graça. Ah, eu esqueci a ID dela. Vamos conhecer agora o jardim da Leila de Costa Rica, no Mato Grosso do Sul. Pessoal, olha que lindo que tá. Olha que lindo que tá as plantinhas dela. Olha só, ela usa essas embalagens recicláveis, né? Reciclável, reaproveita. Olha que linda que fica. Dá pra usar tudo. Olha quanta suculenta lindíssima. E deixe nos comentários, pessoal. Olha qual suculentinhas vocês mais gostaram aí do jardim das meninas. O que vocês acharam. As meninas vão adorar saber o que vocês acharam do jardim delas. Deus parabéns aí pra elas. Tanto para a Leila, do Mato Grosso do Sul, quanto a querida Rosa, de Campo Limpo Paulista. Todas as duas são clientes aqui da minha estufinha maravilhosa. Tenho o prazer de ter mandado as suculentinhas pra esse cantinho delas. Olha essa cante aqui da Leila. A Leila sonhou muito com essa cante. E ela foi pequena. E olha como tá linda. Como já tá grandona. Tá vendo só? Olha essas outras aqui. Olha, parece ser uma paula. Enorme, linda. Tá vendo só? Olha a Lovely Rose dela, como tá gigante. A Pai Tente Frize atrás, enorme. Olha a Gila. Essa Gila, ela também queria muito a Gila. Olha só, quanta coisa linda, gente. Ela fez uma bancada maravilhosa. Ali umas branquelinhas. Pele. Olha que linda que tá essas pernas dela. Ela tem bastante espaço lá. Aqui tem umas gibifloras lindas. Lindíssimas. E se vocês também querem participar, o WhatsApp tá aqui em cima, gente. Vai ser um prazer receber o vídeo de vocês e ser o próximo. Ser você, ser a estrela aí do próximo vídeo aqui do canal. Olha essa Lovely dela, gente. Ela sonhou muito com essa Lovely. Foi pequenininha. E olha como já tá grande. Olha essa Pai Tente Frize. Não é uma Dutch Rose enorme. Tá vendo que linda. Essa outra que eu não sei qual é. Tá pra ser a peru via Rose. Muito, muito linda mesmo. Lindas, né, gente. A Lovely dela tá perfeita. Maravilhosa. Cupid. Tá vendo que linda. Olha ali atrás ela tem uma bacia enorme, gente. Enorme, enorme. Olha que lindo. Ali tem umas estapele. Olha essa aqui com essa gigante. Se gostou, deixa o seu like aí. Se inscreva aqui no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.